Você chegará ao destino às 14 horas e ponto Que peixe é esse? Esse é o mar peixe, uma coisa que está escala no Brasil Nossa Mas é um peixe de palhadas aqui Caralho Aqui é Bota do Cacílpice Isso é tudo de índio Aqui é sobre índio Pois lá em cima tem Várias coisinhas É original mesmo É Sala A Turca A Turca é essa mulher que você está falando aí Qual é a história dela? Você está falando bom Ela chamava assim se é picadinho Ela estava desse jeito aí, né? Ela era viúva Tinha dois filhos Os dois eram dois chamavam Um não estava matemático e o outro Foi dois para o Estadão Uma turca que ela é turca ou é? Ela era imigrante Aqui em Baú Ela tem ano Em que ano que foi? Em que ano? Que ela? Que ela andava assim Ela morreu Ela chegou aqui em meados do décimo dos milímetros Trouxe E ela morreu em 72 Está enterrada na cidade? Está enterrada na cidade? Mas a cidade é de imigração turca ou não? A cidade tem bastante imigrantes assim Vem lá Olha, a cena não é sensibilizou, né? É sensibilizou, né? Mas tem, sim É, aqui, por exemplo Aqui, ou inclusive Ficou mais e mais anos assim Até que a prefeitura em 74 Desapropriou Com a vida Comprou, reformou em 79 E não mudou assim Eu vou olhar todos os E otorgar isso A Lasta Turca Então aqui é na casa dela É É uma profissão de idade, né? Vem dar as reclamações aqui, né? Vem dar as reclamações. Vem dar as reclamações. Vinte, né? Meu pai chegou a pegar essa época. Réis. Ok, é. Os mortais primeiros habitantes de São Paulo. Foi escamado no pátio do Colégio de Jesuítas em São Paulo. E mandado para a sem-prefeitura mais antiga do estado. Uma urninha dessa aqui com fragmento de osso, né? Tem osso aí dentro? Tem. Tem? Osso com argilha, assim. Marilhas. Interessante. Aqui as espadas, né? Aham. Alguns quadros e alguns mapas. Que peça linda, hein? Isso é original mesmo dela? Não. Dela só algumas coisas. Aqui para cima não tem nada. Só tem lá embaixo. Entendi. A agulha ficava aqui. Aqui, né? Estão vendo o furinho? Não era? Não, acho que era o Bela que enrolava. Enrola? É diferente de ter uns que empenhar, né? É. A Bela Dormecida. É isso aí mesmo, roca. Olha como é que você tem. Isso aqui já é de... Aqui é de hospital. Olha que hospital. Tem a marca ginecológica ali, né? Nossa. E esse é o dentista. E esse é o barbearia. Aqui é o dentista? Ali. E esse? Esse é o barbearia. Ah, barbearia. Ah, eu cheguei a pegar isso aqui. Eu lembro. Ficava aquela luz lá. Nossa, olha isso aqui. Não mudou nada praticamente. Assim... O que muda muito é... Parece aquele filme de terror lá. E essa dama aqui? É um mulher qualquer. Qualquer não. Não é qualquer não, né? É um mulher que... Castelano pintou esse papel aí. Em que uma exposição foi pintada aqui, né? De gente. Pode falar uma parte. Tá ligando? Aqui é a última parte. É. Olha, isso aqui é bem... Característico. Olha, isso aqui é bem... Não passa mais trem na cidade? Não. Não? Esse era o quê? Correia? Esse era uma caixa, né? Esse é o que? É uma coisa lá. E aí 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 Esse é um dos portais de entrada da cidade Atenas Paulista Atenas Paulista É um portal em estilo grego Né? E você pode tirar foto É bem bonito Eu não sei o porquê desse portal Eu não sei o porquê desse portal nessa cidade de Jaboticabau Mas é bem interessante Eu também não sei se à noite Se ele é iluminado Vale a pena conferir Quem for lá à noite me avisa Espero que vocês tenham gostado deste vídeo Deixe o seu like Compartilhe E se inscreva no canal Não sei o que vocês tenham gostado 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 Obrigado.